Olá, tudo bem? Aqui é Marilda Toledo e pra você que vai iniciar na pintura e não sabe o que é a tal da tábua de fórmica que a professora Marilda fala. Essa é uma tábua de fórmica, ela é MDF aqui dentro, mas ela é revestida de fórmica. É usada pra fazer móveis e às vezes a gente pode encontrar essa tábua até em fundos de gavetas. Muitas vezes a gente tá andando aí pela rua e encontra lá alguns móveis jogados fora, que a pessoa deixa lá na calçada, né? E fundo de gaveta tem a fórmica que pode ser de repente utilizada por você. Mas se você conhece alguém que faz móveis planejados, é só você ir lá nessa pessoa e pedir retalhos. Eles acabam jogando fora. Eu mesma ganhei vários retalhos da Ivonete, que é daqui de Mandaguaçu, e ela às vezes joga fora. Então, eu peguei de várias medidas. Essa daqui mesmo é mais ou menos um 45 por 55, mas eu tenho menores. Essa que está aqui, ó, com o meu tecido, ela já é mais estreita. Eu tenho uma mais comprida, que é pra colocar toalhas de banho. Então, você pode conseguir várias medidas, tá? Se você não encontrar a tábua de fórmica, pode ser uma tábua de MDF só. Só que tem um porém. Quando ela é só de MDF, ela não pode ter a umidade. E na pintura, a tinta, ela tem uma umidade. Então, o que você tem que fazer? É, pegar uma tábua de MDF e revestir de contact branco. Aí, você vai numa livraria, compra o contact branco e reveste. Pode revestir dos dois lados. Essa daqui é fórmica dos dois lados. Mas, você pode revestir de contact branco, que vai dar certinho. Outra dica também, é você pegar aquelas tábuas de vidro. Vidro, é, nas vidraçarias, né? Aqueles vidros de porta, de mesa, que é bem resistente. E aí, você vai passar a cola permanente nele também, que dá pra usar pra pintura. Tá bom? Mas, aqui, eu vou trazer outra dica. Por quê? Não é só ter a tábua, mas ter cola permanente, que é uma cola de contato, ó. Cola de contato permanente. Ela, você passa aqui pra segurar o teu tecido. Por quê? Se você não passa cola, o teu tecido, olha que você vai pintar, olha bem. Você pega um pincel aqui, você vai pintar aqui. Aí, o seu tecido vai ficar fazendo assim, ó. Imagina, você tá começando. A sua mão já é pesada, é trêmula, porque é normal. E aí, você vai pintar e vai acontecer isso. Então, você vai usar a cola permanente pra segurar o seu tecido. Essa cola não vai passar para o teu tecido. Então, como que você vai fazer? Olha, eu faço desse jeito. Com o próprio potinho aqui, ó. De cola, eu coloco uns pontos aqui de cola. Assim. E aí, eu vou espalhar isso daqui. Tem muita gente que usa o pincel, mas eu não gosto. Porque daí, o pincel fica com aquela cola e já tem o trabalho de limpar. Eu pego um papel mais grosso, ó. Pode ser até um cartão. Aqueles cartões de apresentação, sabe? De loja. Um pedacinho de raio-x. Você vai jogar fora isso daqui. Então, um papel mais grosso vai te ajudar. Por quê? É só pra espalhar assim, ó. Aí, você vai espalhar essa cola em toda a tábua, bem uniforme, e vai deixar secar. Eu gosto de colocar no sol. Eu gosto de deixar uns 15 minutinhos secando. Mas, vamos pensar assim que você está muito ansiosa e quer pintar. Daí, você pega um secador de cabelo e pode secar aqui, tá? Espalha bem. Essa cola vai secar e quando secar, você vai colocar o tecido aqui e ele vai ficar firme e não vai sair. Então, eu vou passar a cola em toda a tábua aqui, esperar secar. E venho mostrando como que coloca o tecido na sua tábua, tá bom? Então, até já. Bom, voltei aqui porque, olha, ó, sequinho. Tá brilhosinho, mas não pega no dedo, ó. Não pega. Quando tá nesse contato aqui, ó, fica... Cola, mas não passa para a mão. Bom, aí, é hora de colocar o tecido. Aí, eu vou colocar o tecido aqui na minha tábua, bem certinho. Essa tábua é do tamanho do meu tecido. E aí, eu vou esticar ele, ó. Então, eu vou... Vou esticar porque agora sim, o meu tecido vai ficar retinho aqui, olha, e não vai mais escorregar. Então, na hora da pintura, ele vai tá firme, certo? Então, é muito legal. Eu vou fazer esse risco aqui, olha. Que legal. Aqui dentro, eu vou fazer o extensio da Letoarte. Então, pra quem não tem o extensio, eu acabei desenhando aqui a xícara. Porque daí faz a mão livre, né? E olha que legal. E sempre, eu centralizo o meu risco aqui no guardanapo. E eu pego o risco também, ó. Coloco, marco o centro. Aí, eu coloco centro com centro pra fazer o desenho, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você não sabia que bom, coloca aqui abaixo desse vídeo. Professora Marilda, eu não sabia como fazia e você me ajudou. Vou gostar de saber se eu te ajudei. Olha, então, você vai pintar aqui e o tecido vai ficar firme. Uma outra dica super importante, anote aí, é que quando você acabar de pintar, você já tira esse pano da tábua. Não deixe secar na tábua. Tire com cuidado pra não manchar. Por quê? Se algum dia tiver sobra de tinta aqui na tábua, porque às vezes passa do tecido muito grosso de tinta, passa pra cá. Essa tinta que sobra aqui na tábua... Vou mostrar aqui na minha tábua, olha. Por exemplo, essa tinta sobrou aqui, eu não limpei ainda. Se eu deixo um guardanapo pintado secar aqui em cima, essa tinta em contato com a outra gruda atrás do guardanapo. Daí, não sai. Tá? Então, sempre tire a sua pintura aqui da tábua antes que ela seque. Beleza? Então, diga aqui no final desse vídeo se você gostou, compartilha. Não deixe esse ensinamento só pra você. Compartilha essas dicas que eu passei aqui, tá bom? Um grande beijo e seja a luz por onde passar. Tchau!